Depois de anos de luta contra uma doença degenerativa, morreu hoje no Rio de Janeiro o ator Guilherme Caran. Guilherme Caran era portador da síndrome de Machado Joseph, doença neurológica rara e hereditária. A mãe e dois irmãos morreram da mesma doença. Há dois anos, Caran estava internado no Hospital Naval Marcílio Dias, na zona norte do Rio, onde faleceu hoje de manhã. Já tinha perdido a capacidade motora e a fala. Vivia em cadeira de rodas e não gostava de receber visitas. Guilherme Caran tinha 58 anos, era carioca de Copacabana. A TV era uma paixão. Mesmo internado, pedia que a deixassem sempre ligada. Caran também era apaixonado pelo teatro. E costumava pedir as raras visitas que permitia no hospital que recitassem textos para ele. Guilherme Caran fez vários papéis marcantes na televisão e ficou famoso ao participar de programas de humor. A versatilidade em interpretar tipos politicamente incorretos deu a ele popularidade e muitos fãs. Há 11 anos, Caran estava fora da telinha. Na internet, artistas lamentaram a morte do ator. Gugu Liberato postou uma foto com Caran. A apresentadora Xuxa lembrou da parceria de sucesso no cinema. O ator Raul Gazola também trabalhou com Guilherme Caran. Creio que agora, nesse momento, ele tenha descansado. Porque eu soube que ele estava sofrendo muito. E torcemos para que ele agora esteja do lado de Deus e confortável. E torcemos para que ele tenha descansado.